A você que nos acompanha pelas redes sociais, muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. E dando seguimento no nosso quadro Eleições 2020, hoje estamos recebendo no nosso estúdio o candidato a vereador para o Cuiabá, Cristiano Paraqueda. Paraqueda, muito obrigado pela sua presença no nosso estúdio e seja bem-vindo ao nosso quadro Eleições 2020. Wilson, eu que agradeço o convite de vocês aqui da TV Comunitária de Cuiabá por fazer o convite para o Paraqueda estar presente aqui hoje, eu que fico honrado de estar presente aqui com vocês. Ok, candidato, uma pergunta que nós fazemos a todos que passam por aqui e todos que vão passar por aqui. Por que o senhor decidiu ser candidato a vereador por Cuiabá? Wilson, eu trabalho no caso no ramo com a juventude, eu vendo a carência da juventude no esporte que eu creio que seja a base de tudo, o esporte e a educação, aí eu, juntamente com os amigos, decidimos sair candidato a vereador pela juventude em Cuiabá. Ok, candidato, o senhor como vereador, quais seriam suas bandeiras na Câmara Municipal e o que a população pode esperar do senhor caso for eleito? Wilson, eu sendo eleito por Cuiabá a vereador, um dos primeiros projetos é em cima da juventude, o esporte e o lazer da juventude. O segundo projeto que a gente tem, a gente vê muitos pais de famílias questionar a gente em questão de algumas coisas que a prefeitura parece que não dá muita importância, a Câmara de Vereador, um exemplo eu vou dar aqui básico, a Rede Semate, um exemplo, a Energiza no caso agora, ela, ela, você, se você tiver duas, três unidades consumidoras na sua casa, um exemplo, você paga três taxas de iluminação pública, isso aí é uma das coisas que eu creio que está errado e a gente vai estar batendo duro em cima dessas situações aí, que assim, eu não vejo, como é que é que eu posso dizer, legalidade numa situação dessa, você tem três unidades consumidoras na sua casa, você vai pagar três iluminação pública, então quer dizer o quê? Você está dominando tua casa três vezes, então, esse tipo de situação, a gente, como vereador, a gente vai estar batendo duro em questão em vários outros projetos que a gente tem já escrito, já em documento já, para botar em pauta na Câmara. Candidato, uma pergunta, por que as pessoas ali que estão nos acompanhando pelas redes sociais, por que elas deveriam votar no candidato Cristiano Paraqueda? Wilson, por que as pessoas devem votar no Paraqueda? Sou um cara novo, ficha limpa, entendeu? Gosto da política, entrei na política, já ajudei vários vereadores, inclusive deputados, e só fica na promessa, e a nossa região aqui, Pedra 90, Industriário, Pascoal Ramos, Nova Esperança, sempre à mercê dos políticos. E aproveitando essa fala do senhor, desde quando partiu esse interesse pela política? Devido ter ajudado já vários candidatos, Wilson, e nenhum ter olhado pela gente, pela comunidade, só vem no nosso bairro em quatro em quatro anos, eu sou morador da região, então eu creio que eu sendo eleito aqui na região, nós ficará, e vamos trabalhar muito para a região, e por Cuiabá, né, que a gente vai ser eleito por Cuiabá, no caso. Tem alguma coisa, assim, que o senhor gostaria de falar a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais? Wilson, eu, assim, devido ao fato da gente, assim, não ter dinheiro, da gente não ter uma estrutura para sair vereador, muitas pessoas desmerecem a capacitação da gente, entendeu? Então, quero dizer para essas pessoas que acreditem no projeto do Paraqueda, o Paraqueda é um cara novo, que entrou recentemente no meio político, e quer fazer a diferença. Ok, vamos para um rápido apoio cultural, eleições 2020, vote consciente. Estamos aqui com a nossa amiga Lindsay, que vai falar um pouquinho da moda verão. Hoje a moda verão está com promoção da moda bebê, isso mesmo, produtos com dez vezes sem juros, temos carrinho, bebê conforto, cadeira para automóveis, temos também a linha adulto e infantil, temos a linha esportiva, cama, mesa e banho. Tem bastante promoção, para você que ainda não tem crediário da loja, venha até a loja fazer o seu. Onde fica localizado a loja moda verão? Estamos localizados na avenida Nilton Rabelo de Castro, esquina com a 28, no bairro Pedra 90. Tem algum telefone para contato? 30 56 20 03. É isso aí, moda verão no Pedra 90. Estamos de volta no quadro Eleições 2020. Hoje recebendo o candidato a vereador por Cuiabá, Cristiano Paraqueda, do PL. PL, justamente. Candidato, fala um pouquinho mais para nós, quem é o candidato Cristiano Paraqueda? Cristiano Paraqueda é um cara da região aqui, do Pedra 90, eu moro no Industriário Nova Esperança, divisa do Industriário Nova Esperança com o Industriário. E um cara novo na política, estou entrando agora, nunca fui político, é a primeira vez, nunca tive intenção, mas devido a gente ver as situações que os políticos aí deixam a população a mexer, eu resolvi sair candidato e estamos aí para somar junto com a juventude e junto com a população de Cuiabá, no caso, que a gente vai sair por Cuiabá, né, pela nossa região, um exemplo. Mas a gente, sendo daqui do bairro, eu creio que a gente vai olhar mais aqui pela nossa região. Como o senhor disse, sempre foi uma pessoa, assim, bem instruída dentro da comunidade, tem algum projeto social que o senhor gostaria de citar, ou algum que o senhor gostaria de estar criando após assumir a Câmara Municipal de Vereadores? Wilson, a gente já realizou, por terceiro ano consecutivo, a festa, não só eu, a festa das crianças no bairro Nova Esperança, não somente eu, com várias pessoas do bairro, também já realizei, já fabriquei, na verdade, junto com um amigo, um ponto de ônibus aqui para o Pé da 90, que na época foi até bem destacado pela mídia. No industriário, a gente também já fez um ponto de ônibus para a comunidade, e é sempre que a gente pode, a gente está ajudando na comunidade com alguma coisa, nem que seja com um trabalho, com alguma ajuda, a gente sempre está trabalhando aqui na comunidade. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar, que eu não perguntei, e o senhor gostaria de esclarecer para todos que nos acompanham pelas redes sociais? Wilson, eu tenho uma grande colocação para fazer, é o seguinte, eu já recebi grandes propostas de grandes candidatos a vereadores para me desistir da minha campanha. Chegou para mim e falou, ônibus, você não tem capacidade alguma para chegar a ser vereador de Cuiabá, eu te dou X para você desistir, para você vir trabalhar com nós, para você andar com a gente. Então, eu quero falar para essas pessoas que pediu, ou veio tentar me comprar de alguma forma, para me desistir, que ainda está em tempo dele desistir e vir ajudar o paraquedas na campanha. Ok, fica aberto as palavras do senhor aí, para as suas considerações finais, agradecer as pessoas que estão te ajudando, pedir o seu voto, fica à vontade. Wilson, primeiramente, novamente, eu quero agradecer o espaço que vocês me deu aqui para mim, aqui na TV comunitária de Cuiabá. Para mim, está sendo importante que vocês sejam os primeiros a acreditar e me convidar para vir aqui, porque eu creio que os grandes, eles não querem ver o crescimento do pequeno. E agradecer a todo o pessoal que acredita no paraquedas, a juventude que está junto com o paraquedas, e mais uma vez, agradecer vocês aqui. Muito obrigado, Wilson. Ok, candidato, Deus abençoe, sucesso e boa sorte nessa caminhada. Wilson, eu que agradeço. E estamos aí, pessoal, dia 15 de novembro, 22-065, Cristiano Paraqueda, a Força da Juventude. Obrigado. Muito obrigado. Lembrando a todos que a TV comunitária de Cuiabá é imparcial, não temos vínculo político e nem partidário. Então você, candidato a vereador, candidato a prefeito e candidato ao Senado, entre em contato com nossa produção pelo telefone 659242-8062. Agende um horário. Se apresente à comunidade. Eleições 2020. Vote consciente.